Sejam bem-vindos ao User Family do Entei com as Aptos, galera, que vocês me pediram muito pra fazer tanto com os Aptos, tanto com o Entei. Então eu quero ver todo mundo deixando o like aqui antes do meu pai fazer a fusão com a minha mãe. Vai, papai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! 3, 2, 1 e vai! Aê! Uhul! Ih, ficou legal, hein? Ah não, parece uma fusão mesmo. Parece que o meu pai tem um bico. Ah não, será que você conseguiu deixar o like, galera? Então comenta aqui embaixo se você conseguiu, beleza? Se inscreve no canal e também ativa o sininho, galera. E manda o canal pra um ou dois amigos seus, beleza? Pra gente chegar em 3 milhões de inscritos logo, porque a nossa meta é chegar antes do final do ano, beleza? Então se inscreva no canal! E agora... O que que tu tá rindo? Não é o meu biquinho! Ah não! Fica comente, pai! Ai, olha o meu pai e a minha mãe ali embaixo! Mal sabem eles que eu tenho medo de morar aqui nessa casa cheia de pokémons fantasmas! Ah não! Ah não! Você não tá voando em cima da mamãe, né, papai? Ah, eu deixo! É, filho, bom, é que eu tava organizando o campeonato daqueles... Aqueles pokémons voador novo que... Que eles estavam querendo, um campeonato de quem é o pokémon voador de fogo que mais voa? Ah, claro que é o Moltres! Não! Eu tô falando pokémons sem asas, sabe? Tipo eu! Ah não! Pera, agora eu vou colocar aqui a estátua aqui, ó... Vê o que você achou da estátua que eu fiz! Esse é o ganhador! Ah não, ele não ganhou um troféu, né? Sim, é o Blaziken! Ele foi o primeiro que ficou treinando isso! Me empresta um negócio pra fazer a estátua! Vou fazer uma estátua muito melhor! Hã? Vou fazer uma estátua muito melhor! Você! Uma estátua melhor? É, me dá aqui o negócio! Vai! Fica vendo! Aqui! Vou usar meus dots aqui! Tal, tal! Deixa eu ver! Hã? Aqui! Não, não! Ah não! Ele não voa! Ele só gira as pernas às vezes! Não gostei desse! Calma! Ai! Você tá estragando a minha estátua! Pronto! Ana! Por que esse pokémon? Sei lá, só veio ele na minha cabeça! Você estragou a minha estátua! Ainda bem que eu tenho uma cópia dela! Ah não! Papai! Oi! A gente pode mudar essa casa, por favor? Por que? Qual que é o problema dela? Porque tem um monte de pokémon fantasma! Ah! Ele tá com medinho de pokémon fantasma! Quer ver? Cadê? Cadê esses pokémon? Aqui! Um Lampard! Ah! Ai! Ah, não! Pera! Você assustou! Filho, vem aqui! Oi, o Hunter! Ah, não! Filho! Ai! Ainda bem que eu tenho os meus protetores pra me cuidar de mim! Cadê você, filho? Tô aqui embaixo! Cadê? Cadê? Aqui atrás! Ah! Filho! Ainda bem que eu tenho os meus protetores pra me proteger! Bu! Ai! Ai, meu Deus do céu! Para de assustar a gente! Ai, papai! Você sabia, né? Que eu fui atrás de pokémons pra me proteger, né? Pera! Você foi atrás de pokémons pra se proteger? Estranho! Que pokémons? Bom, primeiro eu chamei um pokémon pra me salvar caso... Ai, eu não sei... Tipo o Pikachu, essas coisas... Alguma coisa acontecer comigo! Me tira daqui, por favor! Me ajuda! Ah, entendi! Ah, o quê? É só rapidos! Ah, filho... O quê? Se explique! Bom, se eu estiver pegando fogo, o Articuno pode apagar o fogo com o ataque de gelo dele! E aí você capturou o Articuno? Aham! Filho, você não sabe o quão errado isso é? Ah, ele também deixou voar em cima dele igual você com a mamãe! É, mas a mamãe, ela deixa porque a gente gosta um do outro, não porque eu capturei ela! Você acabou de falar pro Articuno que você tá com as aptas! O quê você falou? Volta pro pokémon! Aí, se eu estiver congelado, eu chamo esse daqui pra me salvar! Ah, mestre! Ah, mestre! Me diz uma boa explicação para não contar o parouro seu sobre você, hein? Ah, meu filho vai te colocar na boca e bola! Bota! Bota! Ah, boa, papai! Aí, se eu estiver em perigo caindo de um penhasco, eu chamo isso daqui! Ah! Ah, meu Deus! Para! Deve tentar assustar a gente! Olha ali, papai, quem que eu capturei tem mais... Ah, não! Mestre! Me dei uma boa explicação para eu não contar para o Articuno! E aí, só pra tirar uma pira, eu capturei isso daqui também! Ah, não! Ah, não! Ele tá saindo embora! Tá indo embora, olha lá! Ah, só ele voltar pro Pokébola! Ah, 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 para! Mas não foi minha culpa que eu capturei todas as aves lendárias, papai! Sério? Sabe qual vai ser o próximo foco? Hum! Capturar todos os cães lendários! A tia Suicone e o tio Raikou! Não, 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 não! Deu, 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 deu! Por quê? Por quê não? Eles podem ficar fazendo sacanagem com eu depois! Ah, pera! Eles vão te zoar porque você tá com as aptas? Ah! Ah! Não conta pra eles, tá? Seria uma pena se eu chamasse eles aqui, né? Ah! Ai, não! Pera, não é! É, pensei que era, tinha, pensei que era o Ghastly de novo! Pera, você... Filho! Pera, você ficou com a... Com a... Ele não tá nem aí que ele foi capturado! Ah, tô nem aí! Você vai me dar comida, não vai? Vou! Ah, não! Isso tá te zoando que você ficou casado! E aí, gente! Ah, não! Belezão! Pronto, agora tem o meu time de lendários! Ah, não! Pera, você ficou casado! Ah, não! Você tá zoando só por causa disso? Ai, meu Deus do céu! Essa situação é tão embaraçante! Filho, tira isso! Eu sou um... Não é? Você não é um cão lendário em cima de um cão lendário, né? Eu sou um Megazord de cão lendário! Ah, não! Será que eu consigo ficar em cima da mamãe agora ainda? Ah, não! Não deixo! E agora, o que eu faço com todos esses pokémons lendários? Ah, não sei! Vamos indo! Vem pra cá, hein! Vamos achar um outro lugar pra morar! Porque depois o Arceus vai ficar se perguntando onde a gente tava! Ok, vamos falar com um pokémon muito inteligente! Não, não é um... E aí, beleza! Acabei de derrotar o Psyduck! Era um gol, Duck! É, um gol, Duck! É! Me confundi com o Duck! Ah, não! Vocês não confundem o Duck com o Duck, né? Sim! Ah, não! Porque é muito... É muito oferente, entendeu? Gostei dele! Ah! Ah! Ai, meu Deus do céu! Você tenta assustar a gente, você não tem vergonha? Ah! Ah, não! Por que eu não vou... Por que eu não vou... Por que eu não vou capturar ele? Ah, não! Ele é mito, né? Ah, não! Ah! A gente já sabe que você tá aí! Papai, vamos embora daqui, vai! Eu quero capturar esse Ghastly daqui a pouco! Vamos! Vamos sair daqui! Ah, já sei! Eu posso ir voando no Articuno, né? Ah, eu posso ir voando no Zápidos! Ai, eu quero agora! Vai voar! Ah, não, papai! Você não fala assim com a mamãe? Valo, vamos! Nossa! Tô sendo bem grosso hoje! Cadê você? Aí, chegamos no... Aqui do lado! Ah, tá! Eu já vi! Tá, onde que tiver morado? Chegamos no novo destino! Onde que tiver morado? Vamos se livrar desse Ghastly incomodando o tempo todo! Aqui, ó! Tem uns golpoker aqui! Ai, tem um Psyduck! Que bonitinho! Ah, não! Tem um Psyduck aqui! Cadê ele? Aham! Aqui, ele, ó! Deixa eu falar com ele! Eu vou falar com ele! Pera, pera, pera! E aí, Psyduck! Ah, não! Ah, não! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Você já assustou comigo? Ah, eu não me assusto com nada! Ah, não? Eu tenho cabelo de cebolinha, olha! Ah, essa ilha é tão calma! Livre de tantas coisas! Olha lá, tem um Slowpoke ali! Tem os hábitos berrando o tempo todo! Tem um Slowbro ali, suavão no vizinho! Eu acho que é o melhor lugar pra gente construir nossa casinha, né? Vamos pegar as madeiras! Vamos, papai! Vamos pegar madeira e construir nossa nova casinha! Ai, que delícia! Livre de tantos problemas! O que? Tô pegando madeirinha! Tá pegando madeira? Tô pegando madeirinha! Ah, você se engajenta até aqui! Ah, não, não, não! Você tá tentando assustar a gente! Ele não se assusta mais com você! Ah, não! Você não tá se assustando com ele, né? Filho! Ah, não! Aê, finalmente! Livre! Agora sim! Em 100% livre! Eu achei que eu nunca mais ia ter paz na minha vida, papai! Esse ghastlogo sempre me assusta! Meu Deus do céu! Ai, ai! Ai, meu Deus do céu! Quem é você, irmão... E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí? Você se incomoda? A gente fica aqui e a gente atravessa a parede! Não, não! A gente não tava achando o lugar pra morar, mas vocês mostraram um bom lugar. Não. Como é que você tem... Ah, é verdade, você, né? Ah, não, mamãe. Ah, não, você descobriu que eu capturei só o Flux mesmo. Pera, você capturou a mamãe? É verdade. Então a gente vai ter que fazer uma batalha contra a mamãe. Ah, não, filho, não. Ah, não. Ah, não. Se a mamãe não deixou, paralisado, né? Ah, não. Deixou. Você acha que eu sou quem, hein? Você acha que eu sou quem? Ah, não. Você não ganhou do meu articulo, né? Lógico que ganhei. Então vamos... Oi, tudo bom, chefão? Toma, chefão. Ah, não. Por que você tem um labra, papai? O que foi? Por que você tem um labra? Ah, eu tava ajudando uns pokémons perdidos numa ilha por aí. Ah, tava, hein? Tava. Por que você tá trocando toda hora um pelo outro? Ah, eles gostam de fazer isso. Toma. Pera, mamãe é tão poderosa que você é a ponto de derrotar dois lenda... Eu sou! Eu peguei mais dentro de dois. Eu vou até começar a fazer a casa. Agora eu tô com medo da mamãe. Ah, não. Ah, não. Meu Deus do céu. Eu tô com medo da mamãe. Eu tô com medo da mamãe.